Foi Bom Te Encontrar Foi Bom Te Conhecer Procurava Alguém Assim Eu Vou Amar Você O Seu Lindo Sorriso Me Faz Muito Feliz Você É O Que Eu Preciso É Tudo O Que Eu Sempre Quis Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Eu Quero Ouvir Tua Voz Em Cada Amanhecer Viver A Vem O Seu Viver A Vida Acontecer Você É O Sonho Lindo Que Eu Gosto De Sonhar Maravilha Nossas Viver A Vem O Seu Lindo Sorriso Maravilha Nossas Vidas Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lindo Sorriso Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Você Veio Pra Me Fazer Feliz Pra Minha Vida Alegrar Nasceu do fruto do amor Maravilha Nossas Vidas Para Sempre Eu Vou Te Amar Melida Criança Linda De Um Amor Tão Bonito A Vida Te Fará Feliz Vou Te Amar Até O Infinito Garou, garumini Garou, garumini Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia de guia Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo Que o nome dela é Garou, garumini Garou, garumini Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia de guia Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo E o nome dela é Garou, garumini 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 É Dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Se você quiser Eu vou, estou a fim Faz tempo Se você me chamar Eu vou, estou a fim Faz tempo Se a vida é muito boa com você é bem melhor E eu fico aqui à toa sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Se você quiser Eu vou, estou a fim Faz tempo Se você me chamar Eu vou, estou a fim Faz tempo Se a vida é muito boa com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Hoje me lembro com a espécie de tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Você me amava tanto Eu nunca dei valor Você me amava tanto Fiquei com seu sentimento Sem querer Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Por favor Volte pra mim Sofro de saudade Por favor Volte pra mim Hoje me lembro com a espécie de tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor Volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Ófro de saudade Com a espécie de transporte Vamos lá Agora você pode me descer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim e machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo E outro rumo eu fui procurar 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 Me cuidei Encerro No much more Eu quero dormir Que 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 você amor É amor Me dá mil beijinhos, Eu não suporto mais ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, Não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor, Eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, Quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, Quero te amar, Quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão, Não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor, Eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, De tudo eu vou fazer com você, Eu quero te amar, Quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, Quero te amar, Quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, De tudo eu vou fazer com você, Eu vou me entregar, Quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, Eu vou te amar pra sempre. Eu não sou nada, De tudo eu vou fazer com você, De tudo eu vou fazer com você, Eu quero te amar. De tudo eu vou fazer com você, justulim Com você e eu vou fazer com você, Vai me entregar, Quero te amar pra sempre. O meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Agir o que houver, não posso te perder, não dá pra viver se você me deixar. O meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Tudo que eu vejo faz lembrar você, e a solidão quer me abraçar. O meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Agir o que houver, não posso te perder, não dá pra viver se você me deixar. O meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama se apagar. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, meu coração só sabe te querer. Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, meu coração só sabe te querer. Vem me ver, meu coração só sabe te querer. Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar. Vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem vai, o seu amor não pode se acabar. Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentira Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo Te entreguei a minha vida, vou te levar pra onde eu for, jamais vou te deixar porque te amo, amor. Oi, 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 estou te amando, oi, 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 é bom demais, oi, 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 estou te amando. Oi, 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 é bom demais. É legal demais, ver você pra mim, você sabe bem, que eu te quero assim, olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro. Só você me dá pra ser, nosso amor é verdadeiro. O brilho dos seus olhos me fascina, já abri meu coração. Te entreguei a minha vida, vou te levar pra onde eu for, jamais vou te deixar porque te amo, amor. Oi, 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 estou te amando, oi, 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 é bom demais. Oi, 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 estou te amando. Oi, 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 é bom demais. Oi, 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 estou te amar Oi, 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 é bom demais Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo que até na sombra invicia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca vejei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia língua de fogo, gerava chifre queimado Quando os castos do mestizo batiam no lajeado Parou berrando na espora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse, você provou, serviam e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abração do travesseiro Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria Alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria Alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia, meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar No caminho O meu cachorrinho Fazendo o agrado Na varanda Eu guardo a moringa O trago de pinga É sempre sagrado Depois disso Lá na cachoeira Eu tiro a poeira Volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro Está sempre lotado Frango, caipira Criado no milho Eu tenho meu filho Que cuida do gato O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo Presquinho e furado No pomar Temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Nossa horta Está sempre sortida Com pimenta ardida E verduras rimosas Tem quiape também Abobrinha Salsinha Cebolinha Muito saborosas Todo dia Pra abrir o apetite Colar no alambique Tomo uma margosa Fabricamos vinhos De primeira E a tal bagaceira Que brinca gostosa Quando escurece Aqui é um sossego Não se vê morcego Voar no quintal Só escuto na beira Da mata Barulho De pá Que eu Cantar Dorotau A landragem Aqui não existe Se alguém Insiste Pode ser Fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus E não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana Pra gente chupar No fundo de casa Sem poluição Tem um ribeirão Pra gente pescar Qualquer vara Bambu Outra boca Ou maço Ou minhoca Enche o samurá Neste paraíso Foi que eu nasci Eu só saio daqui Quando Deus me chamar Deu medo Quando você pediu Que a gente desce Um tempo Quase cheguei Te odiar Nesse momento Me deu vontade De pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei Pra não chorar Por dentro Quase cheguei Te odiar Nesse momento Meu coração Quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Certo Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração E o sol Nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçados, corpo, alma O parceiro senador Wilder Aquele abraço Não apaga a mensagem não Viu no sol Nasceu mais cedo Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o céu desabar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de lá De jibera Sou da ipira Pira-pira Para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou da ipira Pira-pira Para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Que eu viesse aqui Para pedir em romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou da ipira Pira-pira Para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou da ipira Pira-pira Para a nossa Senhora de aparecida Ilumina a vina escura e funda o trem da minha vida Sou da Ipirapira por a nossa Senhora de Aparecida Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu Obrigado a todos, foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem, com certeza, a gente vai se ver de novo, se Deus quiser Um beijo pra todos e muito obrigado, tchau Óleo para chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor tá muito bom de fogo Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva atrás do meu bemzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar O ritmo dos pingos ao cair no chão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu bemzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva atrás do meu bemzinho Pois preciso de carinho Liga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar triste assim Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de você Esperar Não há lugar no mundo Onde eu não posso Eu vou morrer de você Eu vou morrer de você Eu vou morrer de você Não há lugar no mundo Me diz pra que Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Eu 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 vou morrer de você 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 Não volte nunca, nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Eu sei Eu sei que vou chorar A mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez falei E sim Mas Já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Eu vou ficar Aqui Eu sei que vou chorar A mesma cor Se você me perguntar se ainda é seu Todo o meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim 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 Não чуть perto black Não pode nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Sente, não sei viver, se eu perder o teu peito, eu juro que ainda que vou morrer. Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Quando há muitos anos, fui aprisionado, nessa cela fria, Do segundo andar, da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro, plantava um ipê, e ao correr dos dias, Ele foi crescendo, e ganhando vida, enquanto eu sofria. Meu ipê florido, junto a minha cela, Hoje tem altura, de minha janela, Só uma diferença, há entre nós agora, Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, Quanta claridade, tem você lá fora. Vejo em seu tronco, cipó parasita, te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga a sua seiva, te levando a morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido, junto a minha cela, Hoje tem altura, hoje tem altura, de minha janela, Só uma diferença, há entre nós agora, Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, Quanta claridade, tem você lá fora. Quanta claridade, tem você lá fora. Vontando pra minha terra, eu renasci, Nos anos que fiquei distante, acho que morri, Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, Ao cair da tarde, no velho terreiro, A gente cantava as mais lindas canções. Viola finada e na voz, dueto perfeito, Longe eu não cantava, doía meu peito, Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, no átio perfume, Eu fui escoltado pelos vagalumes, Pois era uma linda noite, virou lá. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, A felicidade misturou meu pranto, Corvalho da noite, deste meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão, A natureza é meu mundo, eu sou o sertão, Correr pelos campos floridos, feito um menino, Esquecer as mágoas e os desatinos, Que a vida lá fora me proporcionou. Ouvir sabia cantando, e a juridim, E a felicidade de um bem que vi, Que parece dizer, meu amigo voltou. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume, Eu fui escoltado pelos vagalumes, Pois era uma linda noite, virou lá. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, A felicidade misturou meu pranto, Corvalho da noite, deste meu lugar. Amém.